Foi com a sua participação que o Moda Center Santa Cruz realizou em junho feiras de grande sucesso. Agradecemos aos clientes e comerciantes e informamos que a partir de julho as feiras voltam aos dias e horários habituais. Segundas e terças das 7 às 18 horas. Moda Center Santa Cruz, o maior e melhor centro atacadista de confecções da América Latina.